E Gente Carioca hoje veio até o Clube Guanabara. É, porque o Gente Carioca vai sempre onde tudo acontece. E hoje acontece alguma coisa aqui que me diz que tem a ver com fitness, com corpo, com treinamento. Eu acho que ninguém melhor do que a Bruna pra explicar pra gente. Vem cá, Bruna. Tudo bem, Bruna? Olha que... Ai, gente, que espetáculo, hein? Me diz uma coisa, essa aula dá esse corpão todo aí? Dá. Melhor ainda. Mentira. E você vai explicar pra gente como é que é essa aula? Vou, vou explicar. Vamos fazer um pouquinho? Vambora, vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vambora, vamos. Júlio Damasceno, meu Deus. Esse cara, ele não vai longe. Ele já foi. Bom, Júlio, hoje, pela primeira vez aqui, você tá energizando aqui o Guanabara. Conta pra gente o que você vai aprontar dessa vez. É, Ciro. O que acontece aqui no Guanabara? Me chamaram pra gente fazer um projetozinho aqui, que a parte da manhã não tinha nada. Então, a gente evoluiu com o MMT, que é o Mixed Modalidade de Treinamento, que é uma modalidade nova, que tá tendo aqui no Rio de Janeiro. Tá? O Funcional, o Boxing, o Maitai. Entendeu? Vem todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Agora, idade, qualquer um pode fazer. Como é que funciona pra pessoa entrar na sua aula? Não, idade pode ser qualquer um. A nossa professora Bruna tá aqui é pra isso, tá? Ela vai dar o Funcional. Pode ser tanto pra terceira idade, como pra adolescente. Qualquer pessoa tá habilitada a fazer o esporte. Todo mundo. É, mas tem que ter, é claro, um procedimento médico, né? Pra saber que a pessoa tá legal. Óbvio, né? O mínimo, né? Lógico, é. Toda academia existe esse procedimento, tá? Mas as pessoas devem começar com o Funcional, pra depois já pegar um pouco mais de cardio, mais de condicionamento e vai pro MMT. Que é uma coisa mais forte, mais... mais madeirada, entendeu? Então hoje você vai realmente esquentar os canecos aqui, os cascos e o povo vai... Com certeza. Hoje vamos botar isso aqui pra arder. Arder as coisas. Ah, tu já me conhece, né? Tu sabe que o negócio aqui é treinamento de exército, né? Ai, meu Deus, pede pra sair. Já me lembrei daquele... aquele capitão, né? Isso, pede pra sair. Aqui o nosso lema é esse. Pede pra sair. Não tem brincadeira, não. E como é que faz pra pessoa se inscrever aqui, na tua aula? Bom, é... a gente tá começando a ter aulas aqui agora a partir das 6 horas da manhã. Né? Vamos começar dia 1º de setembro. Né? Muito obrigado ao nosso presidente aí, Júlio. Né? Júlio, muito obrigado a gente a essa oportunidade que ele deu pra gente. Tá? Então vão ter aulas de 6, 7, 8, meio-dia, 3 horas e 4 horas da tarde. Entendeu? Vem se inscrever e vem fazer aula com a gente. De terça a sexta-feira. Tem que ser sócio? Não. Automaticamente, quando você se inscreve já pro clube, você entra pra sócio e pode fazer todas as modalidades do clube. Peraí, hello! Peraí, ó. Agora... Gente, esse dia, esse lugar maravilhoso, essa lua que é o sol... Só nesse clube que tem isso. Não tem outro lugar aqui na Zona Sul que tem um espaço desse físico pra gente trabalhar desse jeito. É, então, essa lua, tem piscina, tem... A pessoa pode entrar e fazer qualquer coisa. 6 horas da manhã, tem do ginástica, tem natação, tem vela, tem remo... Ah, tem vela? Gente, gostei. Tem remo, tudo. Piscina oficial, né, Bruna? 50 metros, não é isso? Isso, piscina oficial de 50 metros. Boa! Volta aqui, ó. Piscina? Piscina oficial de 50 metros. O que você... Gente, então quer dizer, não tem como escapar aqui de... Não tem, tem pra tudo. Todos os tipos. Todos os gostos. E todos os gostos também. Por isso, nós somos um destelho e a voz já. Gente carioca! Olha, cansa. Mas gente carioca não importa. Se a gente carioca tem espírito de carioca, tem espírito esportivo, vai saber que o rio abriga, tudo de bom. E a gente, que sempre cobre o que acontece no rio, tá aqui hoje, cobrindo a parte fitness, porque corpo bom, mente sã, e por aí vai. Cansa, mas o resultado é imediato. Gente carioca, siga morais, protegendo o resto.